Senhoras e senhores parlamentares, que humilhação foi imposta aos brasileiros nos últimos dias com essa lamentável visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América. Sinceramente, Sr. Presidente, eu não me recordo de nenhuma ocasião em que qualquer Presidente da República da história do Brasil tenha se colocado em posição de tamanha subserviência e vassalagem ao Presidente de um outro país. Sinceramente, eu jamais tinha visto ou ouvido falar nisso. O Presidente da República, que antes de viajar, anuncia que unilateralmente retirará a exigência de vistos para o nosso país. Um princípio básico das relações internacionais é o princípio da reciprocidade. Os países, quando se relacionam como iguais, pedem contrapartidas de gestos de aproximação. nenhum país se comporta como vassalo de outro. Nenhum país se submete de forma tão humilhante como o Presidente da República fez com o nosso país, retirando as exigências de visto com prejuízo de arrecadação de 60 milhões para o nosso país. Falando mal dos brasileiros que, por não encontrarem uma oportunidade no nosso país, muitas vezes se veem obrigados a emigrar e vão em busca de um trabalho. E o filho do Presidente da República os detratou publicamente. O próprio Presidente da República disse que os imigrantes que iriam para os Estados Unidos da América não queriam o bem do país. Senhor Presidente da República, os imigrantes que vão para os Estados Unidos vão tentar sobreviver. Vão em busca de um trabalho para poder mandar um dinheiro para suas famílias. respeite os brasileiros, honre o cargo que o senhor ocupa, infelizmente. Mas não, ele vai para lá, senhor Presidente, e anuncia a retirada de tributos da importação de trigo americano, sem também nenhuma contrapartida. Como é possível, deputado Taddeo Alencar, que um Presidente da República coloque o nosso país de joelhos perante outro? Como se fôssemos inferiores? Como se não tivéssemos autoestima, orgulho próprio? Senhor Presidente, o Presidente da República, infelizmente, ele se envergonha de ser brasileiro, ele se envergonha do nosso povo, nós não. Nós, da oposição, temos orgulho de sermos brasileiros. Nós temos orgulho daqueles a quem representamos. Nós respeitamos o povo brasileiro e lamentamos, e dizemos aqui a toda a população brasileira, que nós lamentamos profundamente que o Brasil esteja tão mal representado e que tenha sido humilhado dessa forma pela postura de alguém que não está à altura do cargo que ocupa. Mas tudo passa. E esse mal também passará para o Brasil, seu Presidente. Muito obrigado.